E então eu quero que você lembre de uma coisa, o pior pecado depois do pecado é a propagação do pecado. Deus chamou eu e você para proclamarmos três mensagens angélicas a um mundo e não para ficarmos proclamando os erros dos irmãos, as falhas dos irmãos, a ferida dos irmãos, dos líderes, de quem quer que seja. A capacidade de retardar ou de paralisar um comportamento que a gente tem desejo é uma forte evidência de maturidade espiritual e satisfação em Cristo. Eu não preciso pensar e falar do erro do outro para me sentir bem, eu estou satisfeito em Cristo. Eu não preciso ficar propagando notícia ruim sobre os irmãos, eu estou satisfeito em Cristo, eu não preciso disso para me sentir melhor. Amém. 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 Amém.